Oi povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, peraí. Deixa eu passar esse meu avental aqui nessa minha câmera, que eu tô sentindo que a bicha não está tão limpa. Deixa eu ver, deixa eu ver se melhorou agora. Ok, vai dar mais. Gente, como vocês sabem, ontem não deu certo pra fazer a live, minha prioridade é o meu bebê, e isso em qualquer âmbito da minha vida, então pode me estimular, qualquer coisa, mas eu resolvi fazer em partes hoje, tá bom? Compensar o que a gente não fez ontem. A primeira parte que a gente vai fazer é o isopor comestível, porque eu tenho que esculpir tanto as pernas como a cabeça, não gosto de esculpir muito os braços dele, os braços eu gosto de fazer sempre de pasta, mas eu vou esculpir essa parte em isopor comestível, então a gente já tem que começar a fazer logo, ou seja, eu vou fazer pra deixar um monte. Sei que nem todo mundo vai assistir a live agora, mas se você não assistir agora, você pode assistir em parte, eu coloquei tudo por parte. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o isopor, a gente vai rechear o bolo, cortar o bolo e fazer a prensa rápida dele, tá bom? Deixa eu ver, a Erika tá me assistindo aí que eu tô vendo, já tá pronto aí o negócio na cozinha. Grita aí, por favor, se desceu, se não. Pera aí, gente. Duas pessoas me assistindo. É! Minutos? Tá, gente, daqui a 15 segundos o negócio tá pronto e a gente me cê. Tá, enquanto isso, deixa eu anunciar na receita. A gente vai prezar 200 gramas de marshmallow, 250 gramas de floco de arroz, floco de cereal, não sei como é que você chama em casa, e gordura vegetal, tá? Tem alguns vídeos na internet que colocam pra gente derreter o marshmallow 30 minutos. Eu fui fazer isso, mas eu pego fogo. E isso no microondas. Então, eu tô só esquentando ele no microondas uns 2 minutos. Deixa eu ver aqui, tá? Tá ótimo, bora ver. Olha, eu peguei desse marshmallow aqui mesmo, não tem necessidade de ficar lindo, olha, super colorido, coisa mais fecha do mundo. A gente vai mexer ele aqui um pouquinho. Derreteu, tá ótimo. Deixa eu baixar aqui a câmera agora. E a gente vai colocando o nosso cereal. Aqui pra quem vou fazer com qualquer tipo de modelagem, deixa eu passar gordura. Passa gordura em toda a parte da tua mão, porque se tu for começar a suvar, esse bicho dura que nem o infeliz. Então, passa gordura em toda a parte da tua mão, vai ficar mais fácil. Tipo, todo o resto é um trabalho só. Bom dia, bom dia. Mistura mais pra cá. E aí, vamos tirar aqui da minha mão. Duas pessoas assistindo. A Erika me conta, porque ela tá com o celular aberto ali, mas ela não olha. As duas que estão aí me assistindo, tem alguma dúvida até agora? Se não, beleza, podemos prosseguir, né? Mais gordura aqui. E vamos solvando aqui o nosso cereal. Quando chega nessa fase aqui, gente, pra ele parar de grudar, a gente já tem que trabalhar ou com açúcar ou com amigo, tá bom? Pra gente poder dar a forma dele. Chegou o bebê. Eu não conto, né? Não, assistindo não, né? Não, não vou no sentimento. Pode lavar, irmão. Deixa eu te agradecer de montão. Ai, fica. Cheguei, 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 cheguei. Se vocês quiserem deixar ele descansando assim numa vasilha, gente, pode deixar antes de começar a trabalhar, tá? Eu, no meu caso, eu já vou dar a forma depois dele aqui, mas pra isso eu preciso do açúcar, coisa que eu ainda vou pegar. O que é que você quer, meu amor? Deixa eu pegar aqui. Quem já trabalhou com esse tipo de coisinha aqui? Se eu já tiver trabalhado, por favor, me avisem aí. Só pra dar uma ciência se vocês fazem igual ou não. Ninguém vai responder agora, eu sei. Mas depois coloquem aí. Aí, nós vamos fazer meio que uma bolinha de você e a cabeça dele, mas assim, olha, chatinho. Ok, ainda vai entrar pasta pra caramba. Ah, eu ainda gosto de blindar com o chocolate também. Isso daqui depois de pronto. Deixa eu ver aqui a proporção aqui do corpo pra cabeça. Ah, tá bom. Pra não ficar uma cabeça não muito grande. Então, vai entrar chocolate, vai entrar pasta. E só acabar, vai ficar proporcional ao corpo. Perninha. E apertamos aqui, olha, e ele vai secando, tá? Só que eu vou ter que furar pra enfiar na base dele. Então, eu já gosto de deixar pronto o furinho. Deixa eu fazer aí. E aí Eu vou pegar esse aqui, meu pincel, que tem o cara, olha, a Conceição já fez. Eba, uma pessoa comentou no vídeo até agora. Estou extremamente feliz. A gente vai furar aqui e vamos deixar secando com palito aqui, ó. Tá? Porque na hora que eu vou colocar, ele acaba que ele não vai quebrar, tá bom? E se a gente não deixa o furinho, a gente pode forçar na hora, com ele seco já e quebra. O que não é muito legal. Vou fazer o mesmo aqui pras pernas, tá? Olha aí. Aqui já tá a cabeça dele. Ele é igual que é leve, né, pra trabalhar. Vamos agora tentar fazer as pernas dele. Tá? Vou dividir aqui em duas. Como for, daqui a pouco a base já tá pronta. Eu vou fazer a foto da base pra colocar aí, junto com todas as medidas dela. Medida dos parafusos, tamanho dos parafusos, proporção da base, tá? Porque se vocês quiserem reproduzir não só pra esse tema, mas pra qualquer outro, já tem aí os tamanhos, tá bom? Essa aqui é a terceira parte do vídeo. Daqui a pouquinho a gente vem com a quarta e quinta parte. A noite vai ser a última parte, que é a quinta parte, que vai ser toda a decoração. Como eu não pude fazer ontem, eu vou fazer hoje tudo, tá bom? Acho que essa aqui é a qualquer mais do que aquele ali, né? Quanto mais tempo vocês deixarem secar, com certeza já fez, então vocês já passaram. Mas, fala pessoal, talvez tenha um jeito e nunca tenha feito. Quanto mais tempo vocês deixarem secar, mais firme ele fica. Tá bom? Então, às vezes, isso até ruim pra vocês darem o formato. Quanto mais quente, mais rápido vocês trabalhar, é melhor. Mas, depois que ele firmar, fica melhor, porque não quebra, né? Então, faz ele rápido e espera secar. Deixa eu ver aqui. Fica mais alto. Mas, a proporção tá boa. Depois, quando eu colocar pasta, fica tudo legal. Tá. Ok, 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 ok. E a gente vai descansar, só que antes eu vou passar o palito nesses dois aqui também. Vou passar esses dois aqui, que são larvinhos, aí vai dar a mesma proporção lá do parafuso que eu vou estar atravessando daqui a pouquinho. Vem aqui no meio, certo? Encaixa tudo no lugar. Beleza. Vou deixar descansando assim. E a gente vai fazer o mesmo com esse daqui. Pronto. Eles vão ficar secando assim agora, tá? E fica bem mais fácil, ainda sobrou uma bolinha aqui. Deixa eu abrir essa aqui depois. Deixa eu tirar essa parte aqui e vamos pra parte do recheio agora. E eu não vou. Gente, vocês lembram do bolo de cenoura, né? Que eu fiz, tal, tal. Ela recebe. O que não acontece? Ele deu vários discos pequenininhos. E dois discos ele grande. Só que a gente comeu. É foda, é triste, eu sei. Mas, tem problema, eu acerto o bolo ali. Mas, antes de mostrar o recheio. Esse aqui foi o recheio. Esse aqui foi o recheio que a gente fez, tá? Então, manteiga, doce de leite, chocolate, licor. Deixa eu trocar aqui assim o meu carregador. Vou trocar. Vou trocar. Só baixe ele na hora que você for usar. Olha como já mudou o pão. Esse aqui era ele antes de misturar. Dá pra ver, né? O pão que tá aqui na vasilha, olha como já tá aqui. E a gente vai bater. E a minha batedeira quebrou, não sei se vocês estão vendo. A bichinha. Vou comprar uma nova. Já me sujei, é problema, tá? Deixa eu ver. E a minha batedeira? Olha aqui. Vem cá, não cai, hein? Vem cá, nossa, meu Deus. Olha aqui, ó. O tom dele, o tom que já tá aqui. Mas já tá com o grano, fica cá. Olha aí. E ele vira esse mousse lindo aqui que ele tá ficando. O que pra mim, além de bem, bem mais cremoso, fica ótimo trabalhar até no bico. Então, só trabalha com esse tipo de mousse de chocolate agora. Pra quem não lembra, é um quilo de chocolate, uma caixa de creme de leite, uma colher de manteiga, duas colheres de doce de leite e licor aí até o quanto você gostou. Pronto. Tá pronto o nosso recheio. Minha batedeira tá quebrada o bichinho. E agora eu vou colocar o bolo pra me lexar ele, Lô. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Não é maravilhosa. Deixa eu tirar pra cá. E deixa eu voltar no carregador aqui pra tomar.